Eu sei, eu sei, a galera na gringa tem essa mania de encurtar as coisas e falar muito rápido pra poder falar mais naturalmente. E isso pode ser um problema pra ti. Então no vídeo de hoje eu vou te falar 6 reduções de pronúncia muito comuns e que vão te ajudar muito a não só falar mais naturalmente, mas também entender o inglês nativo. Essas 6 reduções de pronúncia que eu preparei pra ti são uma das mais confundidas por brasileiros. Então, o que tu tem que fazer? Deixar o like nesse vídeo, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é brabo, que isso aqui é muito útil pros brasileiros e vai entregar pra cada vez mais amiguinhos de vocês. Então deixa o like aqui embaixo que eu conto contigo. Como que vai ser a dinâmica aqui? Eu vou tocar um trecho de Friends, tá? Uma partezinha bem curta e eu não espero que tu entenda nada, tá? Isso aqui é um vídeo pra todo mundo, mesmo que esteja começando do zero ou se tu já tem alguma noção de inglês. O objetivo aqui é que tu escute, veja se tu entendeu alguma coisa e no final tu tenha entendido muito mais com as explicações que eu vou te dar ao longo de toda essa aulinha. Beleza? Então se prepara porque eu vou tocar o trecho agora sem legenda nenhuma e depois tu vai ver a tua evolução no final do vídeo. You guys, I'm telling you, when she runs, she looks like a cross between Kermit the Frog and the six-million-dollar man. Monica had such a crush on him that she used to kiss his poster every night before she went to bed. Ah, I used to do that, too! Did you also have his album, It's Not Easy Being Green? Oh, my... So, Phoebe runs weird, huh? Yeah, yeah, you know what? And I know she's gonna wanna run again, I just don't know how to get out of it. I mean, I live with her. Why don't you just be straight with her, tell her the truth. E aí, entendeu alguma coisa? Curtiu essa cena de Friends? Eu quero fazer com várias outras séries também, vídeos nesse mesmo formato pra te ensinar inglês e outros idiomas de maneira completamente descomplicada. Então deixa aqui uma sugestão de cenas engraçadas que tu acha ou de outras séries também, além de Friends, beleza? Pra eu fazer vários vídeos nesse sentido. Bora analisar essa pronúncia, então. Eu vou colocar aqui a legenda em inglês e em português pra vocês e estou aqui com a minha colinha, com o meu PC pra gente olhar junto o que todo mundo falou, olha só. You guys, I'm telling you, when she runs, she looks like a cross between Kermit the Frog and the $6 million man. You guys, I'm telling you, when she runs, she looks like a cross between Kermit the Frog and the $6 million man. Que que é isso aqui? Kermit the Frog e $6 million man é tipo umas séries, eu acho. Eu vou colocar fotos aqui pra vocês, séries antigas. A primeira estrutura que eu quero te mostrar é I'm telling you, I'm telling you. Que que é isso aqui? I'm é uma contração de I com M, beleza? I am é eu sou ou eu estou, famoso verb to be, beleza? O verbo mais importante do mundo, ok? Então, I am, I'm telling you, eu estou te dizendo alguma coisa. Essa estrutura é muito comum e tu já tem que saber, beleza? A estrutura é a seguinte, I am, eu estou, e aí tu quer falar um verbo cantando, dizendo, comendo, fazendo, esse endo, ando, indo, no português, é ing no inglês, beleza? Então, é só tu adicionar ing no final do teu verbinho ali, da tua palavrinha. Então, vamos a alguns exemplos, olha só. O primeiro deles, I'm telling you, I'm telling you. O verbo é to tell, mas no gerúndio fica telling. Então, I'm telling you, eu estou falando, eu estou te dizendo, ok? Depois, eu estou bebendo. I'm drinking water, I'm drinking water, beleza? Drink, to drink é o verbo beber. Bebendo fica, I'm drinking, I'm drinking. Eu estou bebendo, show? E por último, I'm watching Netflix, I'm watching Netflix. Ou seja, to watch é o verbo assistir, olhar, né? Então, watching é assistindo, eu estou assistindo Netflix, beleza? E aí, a primeira redução de pronúncia que eu quero te mostrar é watching, watching, ou drinking, drinking. Por quê? Porque esse G no final, ele não é pronunciado. Então, principalmente quando a gente tem palavras depois, a gente não fala esse Gzinho, tá? A gente não fala, a gente fala rapidão, como se fosse um apóstolo feliz, como se ele não existisse. Primeira regra muito importante. Aí, depois, quando a Rachel fala, ela fala assim, ó. She looks like a cross between. She looks like a cross between. Vamos ver o que é esse negócio aqui, ó. To look like alguma coisa é parecer. Quando tu parece com alguma coisa é look like. E nesse caso, ele está falando que a Phoebe looks like alguma coisa, beleza? Então, olha só. She looks like a model. Um outro exemplo com essa expressão. She looks like. Ela parece com uma modelo, porque ela é muito bonita. Então, ela parece uma modelo. She looks like a model. Depois, I look like an artist. I look like an artist. Eu me pareço, eu pareço um artista, beleza? Look like. Qual que é a diferença aqui? O Szinho. Por que que tem um S? Porque she exige que tu coloque um S na maioria dos verbos em inglês, tá? O resto, que não é she ou he, ela ou ele, fica só sem o Szinho mesmo. Look. Mas, she e he fica looks, beleza? Então, she looks like a model. E aí, seguindo a nossa frase, a gente tem a cross between blá 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 e blá blá blá. Nesse caso, é Kermit the Frog e The Six Million Dollar Man. Que que é isso? Kermit the Frog e The Six Million Dollar Man são duas séries antigas, ok? E uma cross between duas coisas, cross between algo, é uma mistura entre duas coisas. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Cross between two things. Cross between two things. Mistura entre duas coisas, beleza? É uma expressão muito legal e que a Rachel usou aqui, beleza? E aí, durante todo o diálogo que eu vou destrinchando, eu pego os exemplos e vou dando mais exemplos pra vocês entenderem como que se usa cada estrutura que elas usam, ok? Então, vamos pro próximo. Monica had such a crush on him. O Ross fala assim, Monica had such a crush on him. Ele fala exatamente isso, tá? E ele fala him. E existe, no inglês nativo, uma contração disso. Nesse caso, ele falou muito relaxado, ele falou de boa, assim, falou devagar. Então, ele não teve essa contração. Mas, sempre, sempre não, várias vezes acontece. Him fica em. Como assim? Ele poderia falar, Monica had such a crush on him. On him, on him, on him. Esse on him pode ser cortado pra on him, on him, beleza? Essa palavrinha him, normalmente tem uma palavra antes dela, né? Então, tem uma contração e aí o him fica só him, him, ok? No inglês falado, bem rápido. Aí ele fala o seguinte, olha só. Yeah, she used to kiss his poster every night before she went to bed. Yeah, she used to kiss his poster every night before she went to bed. Olha o que isso significa. Ela costumava beijar o poster dele toda noite antes de ir pra cama, antes de dormir, ok? E aí, o que a gente tem aqui? Primeira expressão, used to, used to. Quando a gente tem used to mais alguma coisa, significa que aquela coisa era costumeira, acontecia com frequência no passado, beleza? E é muito simples de usar. Então, um exemplo. Eu costumava jogar futebol. I used to play soccer. I used to play soccer. Eu costumava no passado jogar futebol. Então, I used to mais o verbo que tu quer usar. Nesse caso, eu usei o play, beleza? E o Ross falou, she used to kiss. Ela costumava beijar o poster do cara, ok? Esse é o used to. Logo depois, vem aquela redução de pronúncia que eu falei pra vocês com o him antes. Agora, é que a palavra vem a his, que é dele, ok? A tradução é dele. Possessivo. His. Como é que eu pronuncio? She used to kiss his poster. She used to kiss his poster. Ela costumava beijar o poster dele. Kisses. Claro, tu pode falar kiss his, mas existe uma contração, às vezes, que a gente não pronuncia esse som do H. Então, fica kisses. Kisses. Uma outra redução de pronúncia muito interessante. Aliás, se tu quiser saber mais dicas de como ter uma excelente pronúncia no idioma que tu quiser, eu vou deixar aqui, ó, acho que é aqui, um link pro último vídeo que eu postei, tá? Tá brabo. Não foi o último? É, foi semana passada. Beleza? Olha aqui que tá muito brabo também. Ficou demais. A Rachel vai falar, Oh, I used to do that too. Cara, eu costumava fazer isso também. I used to do that too. E aí, a Mônica vai falar o seguinte, Do you also have his album? Did you also have his album? It's not easy being green? Do you also have his album? It's not... It's not easy being green. Cara, essa série é sensacional, velho. It's not easy being green. Esse é o nome do álbum do Kermit the Frog, porque ele é um sapo, tá? Não é fácil ser verde. Cara, sensacional. Enfim. E aí, qual que é a redução de pronúncia que eu quero mostrar pra vocês? Quando a gente vai perguntar alguma coisa, a gente fala, Did you? No passado, né? Did you? Blá, blá, blá. Essa é uma pergunta muito frequente, né? Did you? Alguma coisa. Só que, no inglês falado, existe uma redução de pronúncia muito interessante, que é, Do you? Do you? Ou, Do you? Do you? Pode ser a mesma coisa. Beleza? Então, ao invés de dizer, Did you? Did you? Eu falo, Do you also have his album? Do you also have his album? Ok? Ao invés de Did you? Beleza? É uma redução bem interessante de saber, que eu demorei muito tempo pra aprender, e que eu tô passando pra vocês agora. Muito brabo essa redução. Tá, Lucas, mas como assim? Não é Do na pergunta? Olha só, olha só, pergunta afirmativa seria, You also have his album. You also have his album. Que significa uma afirmação. Você também, eu tô afirmando, você também tem o álbum dele. Agora, se eu fosse perguntar, eu botaria o Do antes. Beleza? Só que, eu tô perguntando no passado, pô, tu também tinha o álbum dele? Ao invés de botar Do, eu boto Did. Ok? Did é o Do no passado. É o meu auxiliar no passado. Por isso que aqui tá o Did e não o Do. Beleza? Pra desconversar, a Mônica fala, So, Phoebe runs weird, huh? So, Phoebe runs weird, huh? Ela fala, Huh? No final, esse Huh é tipo, Em. Mais ou menos, como se fosse um Em no português, mas não é exatamente a mesma coisa. Ok? E aí, o que acontece? Esse runs aqui, como eu falei pra vocês, tem um Szinho, beleza? Com o he ou com o she. Nesse caso, Phoebe é o nome da she, da ela, que é uma personagem feminina. Ok? Na sequência, a Rachel vai falar, Yeah, yeah, and you know what? I know she's gonna wanna run again. Yeah, yeah, and you know what? And I know she's gonna wanna run again. Tipo, cara, quer saber? And you know what? And you know what? Esse and you know what é muito utilizado, tá? Em vários filmes e séries. Então, é tipo, e quer saber? Quer saber do que mais? Beleza? É mais ou menos isso. E aí, ela fala, I know she's gonna wanna run again. Eu sei que ela vai querer correr de novo. Beleza? E aqui, a gente tem uma redução de pronúncia muito, muito importante. Quando a gente vai falar de futuro, alguma coisa no futuro, a gente sempre usa, por exemplo, she's gonna alguma coisa. Esse gonna, a gente talvez não aprende muito cedo na escola tradicional, que é basicamente going to, going to, tá? Só que, várias vezes, o to, ele é juntado com a palavra antes. Então, going to fica gonna, gonna. Então, I'm gonna, I'm gonna, I'm going to. Eu vou fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, ela fala, she's gonna, wanna run again. She's gonna want. She's gonna want. She's gonna want. Ela vai querer, tá? She's gonna want. Ela vai querer. Outros exemplos aqui, she's gonna work. She's gonna work. Ela vai trabalhar no futuro. She's gonna work. Sempre essa estrutura, she's gonna, e depois, o verbo que tu quiser usar, nesse caso, work aqui. Depois, she's gonna love it. She's gonna love it. Ela vai amar isso, cara. She's gonna love it. Ok? She's gonna, e o verbinho depois. Essa é a nossa quarta redução de pronúncia. E logo depois, a gente já tem a nossa quinta redução de pronúncia. de pronúncia, que é wanna, wanna. A mesma coisa que acontece com gonna, só que com want. Então, quando a gente fala going to, a gente fala gonna, na verdade, bem rapidinho. E, quando a gente quer falar want to, que é querer fazer alguma coisa, a gente fala, ao invés disso, wanna, wanna, porque é rápido, é uma contração, uma redução de pronúncia, muito importante pra falar como um nativo, tá? Entre aspas, como um nativo. Outro exemplo com wanna, I want to be there. I want to be there. Fica contraído pra, I wanna be there. I wanna be there. Fica muito mais fácil de falar. E, gente, antes de ir pra próxima redução de pronúncia, eu preciso te falar uma coisa muito importante. O inglês, e vários outros idiomas, também tem várias outras reduções de pronúncia, que eu não consigo passar em videozinhos curtos, aqui no YouTube, Então eu tenho aulas completas, cara, em cada um dos idiomas, ensinando o meu método também, que eu vou deixar aqui no link da descrição pra tu te cadastrar. São aulas bem mais completas, mais longas também, cheias de conteúdo pra tu poder baixar também. Eu preparei com muito carinho, então clica no link da descrição pra acessar elas, tá bom? Na sequência, a Rachel fala o seguinte, I just don't know how to get out of it. I just don't know how to get out of it. I mean, I live with her. I just don't know how to get out of it. O que significa isso? Eu só não sei como sair dessa, como me livrar dessa, tá bom? Vamos falar mais pausadamente. I just don't know how to get out of it. Out of it. E esse get out of it é uma redução de pronúncia bem característica, tá? É a mesma coisa que o de antes, né? Outer, outer. O out of fica outer. Assim como o gonna, assim como o wanna, ok? I don't know how to get out of it. I just don't know how to get out of it. Get out of it. Get out of it. Ok? É uma redução de pronúncia bem importante. Mas essa não é a sexta, tá? Essa daqui já é quase a mesma coisa que a última. A sexta é I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. Falando devagar, a gente fala I don't know. Mais rápido. I don't know, I don't know. Como tá escrito aqui, ó. Numa redução mais grosseira. Tá bom? I just don't know how to get out of it. Ok? E aí, depois ela fala assim, ó. I mean, I live with her. I live with her. Tá? E tu pode falar I live with her ou I live with her. Live with her. Sem falar o H, que nem foi uma redução de pronúncia que a gente viu lá no início, beleza? Então, show de bola. A gente viu aqui seis reduções de pronúncia, tá? Fiz várias observações e tentei ser o mais direto possível sem deixar esse vídeo muito longo. Tá bom? São seis reduções muito importantes e que eu espero que vocês levem no coração de vocês. Agora, eu vou colocar mais uma vez esse vídeo aqui e eu quero saber o quanto vocês passaram a entender melhor desde o início, tá? Se tu entendia 10% no início, eu quero que tu entenda, sei lá, 30%, beleza? Só que tem aumentado um pouquinho a tua compreensão e eu vou ficar muito satisfeito, tá bom? Vou tocar o vídeo e já volto. Vocês, eu estou dizendo quando ela vai, ela parece uma cruz entre Kermit the Frog e o homem de 6 milhões. Monika had such a crush on him that she used to kiss his poster every night before she went to bed. Ah! I used to do that, too! Did you also have his album, It's Not Easy Being Green? Oh, my... So, Phoebe runs weird, huh? Yeah, yeah, you know what? And I know she's gonna want to run again, I just don't know how to get out of it. I mean, I live with her. Why don't you just be straight with her, tell her the truth. You're right. Se essas seis reduções de pronúncia te ajudaram a entender melhor o diálogo de friends, então, deixa o teu like aqui embaixo, não esquece, pra fortalecer o trabalho do Luquinhas aqui, e também, te inscreve no canal, te inscreve no canal clicando no sininho, pra receber as próximas notificações e receber mais vídeos novos com essa didática, com essa malemolência muito leve pra vocês, tá bom? Clica aqui no like, te inscreve, não esquece, e eu te vejo na próxima. Muito obrigado pela atenção, tamo junto, e é só o começo, valeu! Tchau!